Senhoras e senhores vereadores, eu, mesmo fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça e tendo assinado o relatório, mas eu acredito que é muito importante que nós aqui continuemos com esse debate. Eu votarei contrário, ao parecer, de inconstitucionalidade, até para que o Executivo também nos dê uma resposta. Se ele entrar com o Madin, colocando que é com vício de origem, e essas são somente as suas colocações, quando vêm os pareceres do Poder Executivo, ele não vem com uma fundamentação, ele sempre vem com a questão vício de origem. Mas dê a fundamentação, vá ao mérito da questão por que você também está colocando vício de origem, e não só pela questão jurídica e constitucional. Agora, também quero reforçar que não adianta o vereador Fiúza, que é líder do governo, dizer que o Poder Executivo enviará a esta casa um projeto de lei, quando nós já estamos há dois anos e cinco meses dessa administração. E como bem falou o vereador Rafael, e eu aqui procurei o plano de governo do prefeito, na época, de campanha, e lá no plano, a acessibilidade, o primeiro item era justamente este. Dois anos e cinco meses e não veio nada. Na nossa Comissão de Constituição e Justiça, o que mais apareceu nesses dois anos e cinco meses foram projetos de aumento de funções gratificadas para servidores públicos, aumento de cargos, só isso. E aquilo que vem de encontro ao cidadão não chegou na nossa Câmara de Vereadores, não chega aqui, só vem esses projetinhos. Então, se ele vetar este projeto, não tem problema, mas que ele vá ao mérito e que ele aprenda um pouco com esta casa, que o que nós estamos aqui lhe dando como uma ferramenta propositiva, ele tem a humildade de encaminhar esta casa, então, um projeto nesse sentido, vereador Rafael. Então, por isso que eu voto contra este parecer. Obrigado, filho. Certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Mas fique bem colocado. Não adianta o líder falar, porque o prefeito nem confia no seu próprio líder. Esta é a pura verdade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Aguilades. Obrigado. Obrigado.